Tu realmente merecias que eu ficasse contigo Às vezes tanto compreender, mas eu não consigo Como se o olhar me dissesse que valia a pena E tudo aquilo que tínhamos não daria problema Juro que não te queria estragar esse sorriso Dizias que estavas triste e eu nem por isso Pensei que fôssemos dar tudo nesta relação Conseguimos terminar tudo sem uma explicação Enquanto olho para o espelho vejo o teu reflexo Eu estava apaixonado e tu só querias sexo Ventes passam e eu digo que sou de vela O nosso amor era tão falso como o de novela Falaste de mim e nem estava na mira Porque para ti ser especial sempre foi mentira Os nossos objetivos eram fora de alcance Queríamos viver um sonho num filme de romance Assim não dá Gastei tempo contigo mas assim não dá Nunca estiveste comigo agora assim não dá Gastei tempo contigo mas assim não dá Nunca estiveste comigo Assim não dá Gastei tempo contigo mas assim não dá Nunca estiveste comigo agora assim não dá Gastei tempo contigo, mas assim não dá Nunca estiveste comigo Eu sei que a reescolher-te admite a culpa Se um dia forres atrás de mim, não te peço desculpa Olha o presente, vejo que não merecias este valor Não venhas cá a pedir satisfações, por favor Não venhas cá a dizer que no corpo das outras danço Porque se contigo não tive nada, agora avance Para um caminho completamente diferente, confia Que é como a passagem da noite para o dia E para que vejas no amor, sou sério Vou continuar a desventar qualquer tipo de mistério Enquanto aqueles do gosto só andam em esquemas Eu dou tudo por mim e despejo tudo em poemas Mas chegamos ao fim e para ti sou indiferente nisto Vou acabar de escrever, estou farto disto Só uma última dica para explodir os palcos nacionais Uma gorda com mamas é como um magro com dominais Assim não dá Gastei tempo contigo, mas assim não dá Nunca estiveste comigo agora Assim não dá Gastei tempo contigo, mas assim não dá Nunca estiveste comigo Assim não dá, gastei tempo contigo Mas assim não dá, nunca estiveste comigo Agora assim não dá, gastei tempo contigo Mas assim não dá, nunca estiveste comigo